Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa cobertáglia, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com seus conhecimentos, experiências, reflexões, ideias. E olha o tema de hoje, pessoal, aplicação de transelevadores na verticalização de armazéns. A automação de processos tem sido uma tendência no mundo da logística, possibilitando o uso de recursos capazes de aumentar a eficiência das operações. E aqui, na prosa cobertáglia, já trouxemos alguns temas relacionados à automação. Conhecidamente, na logística, no contexto do centro de distribuição, o armazéns, há inúmeros desafios de movimentação necessários para agregar valor às operações. Um recurso muito utilizado pelas organizações são os transelevadores. Os transelevadores automatizam as operações de entrada e saída de mercadorias, assegurando controles de estoque rápidos e precisos no armazém e redução de erros comuns nas atividades manuais. Adicionalmente, traz um aumento da capacidade de estocagem e o aumento da produtividade nos processos de movimentação e de armazenagem. Projetados para armazenamento automático de materiais, os transelevadores se movimentam entre as estruturas, colocando ou retirando os materiais. Enfatizo que o uso eficiente do espaço para maximizar o potencial de armazenamento é um fator bastante relevante na operação logística. Bem, hoje vamos explorar, então, o uso dos transelevadores aqui na Prosa Convertaglia e eu terei o privilégio e o prazer de trazer aqui, para prozear comigo, o Ariel Oliveira, lá de Campinas. Que fantástica vai ser essa prosa aqui, uma honra e um orgulho ter aqui o Ariel para participar e trazer todo o conhecimento e a bagagem que ele tem. Seja bem-vindo, Ariel! Boa tarde, amigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com uma das férias de um coração maravilhoso que, como a gente estava conversando antes aí, contribuindo demais para a educação do nosso povo. Então, eu tenho muito orgulho de ser um convidado seu e poder participar disso. Espero poder ajudar, como você disse, divulgar conhecimento aí, principalmente de forma gratuita. Isso é uma grande satisfação. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ariel e eu trabalho com hidrologística ou movimentação de materiais. Desde 2002, 2003, comecei com robótica, movimentação, paratização, esse tipo de coisa. E em 2007, eu iniciei na hidrologística com a movimentação mais focada em transelevadora, transportadora, sistemas de separação, de armazenagem, esse tipo de coisa. Hoje, eu trabalho na Vistor. A Vistor Systems é uma empresa alemã, que está na Brasília desde 2012. E a gente tem já bastante experiência e projetos nessa área aí de armazém vertical. Basicamente, esse que é o Ariel, que vai falar com vocês hoje. Bacana, Ariel. Gratidão enorme. Tenho certeza que com a sua bagagem você vai contribuir muito. Aliás, Ariel, eu estava falando para você, essa prosa aqui, ela foi solicitada por professores de algumas universidades para que trouxessem, dizendo o seguinte, professor, está faltando lá uma prosa sobre transelevadores. Quando é que vai trazer? E estamos trazendo aqui o Ariel para conversar conosco sobre isso. Ariel, o que automatizar? Bacana. Bom, essa pergunta é interessante. A automação traz muitos benefícios. Eu vou tentar ser sucinto para a gente não prolongar isso por horas. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro, ele traz algumas coisas muito definidas, como processos definidos. Todos os processos com automação, eles são acompanhados de um software, de uma máquina que não permite desvios no processo. Então, isso te dá a absoluta repetibilidade. E com a repetibilidade vem tudo aquilo que a gente já sabe. Aumento de produtividade, aumento de qualidade, aumento de controle e gestão. E se tratando ainda de armazém vertical, transelevador, é isso que a gente está dizendo, né? A economia é diária. Você passa a ter, passa a não ter mais a limitação do prédio como um limitante. Isso vai até 35, 40 metros de altura. Então, você tem uma ocupação diária vertical muito interessante, além de um desempenho definido. Um pouco dessa forma, né? É uma máquina, é um equipamento que tem um desempenho definido. Ele vai produzir aquele X. Hoje, amanhã, independente da chuva, do vento, do humor, a produção dele é constante. Então, para quem está do lado da gestão do negócio, é muito fácil administrar. Além de todos os benefícios que a gente comentou aí, com aumento de qualidade e tudo mais que vem acompanhando. Que bacana, Ariel, essa colocação que você trouxe aí com relação aos transelevadores e a verticalização dos armazéns. E isso, aparentemente, me corrija se eu estiver errado, Ariel, tem sido uma tendência, ou seja, tem aumentado bastante a demanda por esse tipo de armazém, ou seja, aproveitamento da altura. Estou correto nessa afirmação, Ariel? Com certeza, com certeza, né? O que acontece, assim, nos últimos anos, a busca, primeiro, vamos voltar um pouquinho para trás, a tecnologia em si está mais difundida. Então, tem atingido muito mais gente, né? Muito mais gente que já sabe o que é um transelevador, já sabe o que é um minilode, mais ou menos para que serve, não são especialistas, mas tem muita gente interessada em querer saber. Cada vez menos, você tem área disponível, cada vez mais, a nova área está mais cara. Então, a busca por verticalização é natural, além de que hoje é preciso inovar, é preciso ter flexibilidade, é preciso ser dinâmico para acompanhar o que acontece. Se a gente pensar só nos últimos dois anos, com tudo que a gente passou como ser humano, o quanto de mudança que a gente teve que se adaptar, enquanto as operações tiverem que se adaptar, quando você não pode, uma pessoa, trabalhar o momento da outra. O que se faz, né? Então, a busca por inovação, por redução de espaço, ganho de produtividade, maior gestão, tem feito com que as empresas cada vez mais queiram saber para que serve o transelevador, como isso funciona, isso é para o meu tamanho, isso se aplica para mim. Então, a busca tem sido, tem crescido exponencialmente. Esse, como exemplo para vocês, a gente nunca teve tanta busca como tivemos nesse primeiro trimestre, desde 2012 no Brasil. Então, a busca está assim, de novo, reflexo do período que a gente passou, né? Onde a dependência da mão de obra humana, a mão de obra tem que ser humana, da mão de obra pesada, ficou em evidência, né? Porque muitas empresas não conseguiam mais produzir, por causa disso ou daquilo. Então, vamos pegar essas pessoas e alocar em funções estratégicas, resumindo inteligência, e pôr uma máquina para fazer, transportar caixa para lá e para cá. Então, sim, vem crescendo bastante a busca. Que legal, é bacana isso. Até porque as empresas, de alguma maneira, elas estão modernizando o centro de distribuição, né, o Ariel? Ariel, eu percebo aí que você tem uma forma bastante simples de comunicar e facilmente compreensível, né? Ou seja, você é bastante didático quando você explica. E eu queria aproveitar essa didática sua para você dizer o que é exatamente o transelevador e como ele funciona, o Ariel. Muito bom. O transelevador, eu vou botar um pouquinho na história. Apesar de, como o Dito estava comentando, né? Tem muita gente que conhece, ainda tem muita gente que não conhece. E isso até é estranho de se imaginar que, por exemplo, o primeiro transelevador da Vistor foi feito em 1970. Não é uma tecnologia feita há 20 anos, ou seja, para ser considerada algo novo, né? Então, é um tipo de equipamento consolidado. Obviamente que a tecnologia feita hoje, o equipamento feito hoje, ele é muito mais robusto, muito mais preciso, muito mais valioso, porque aqui ele é feito em 1970. Mas a tecnologia, o conceito ainda é o mesmo, tá? O que faz o transelevador? O transelevador, ele basicamente substitui uma empilhadeira. Então, você tem lá os seus porta-pallets em dois lados, e tem o corredor no meio. Esse corredor corre uma máquina, que ela corre sobre um trilho, né? Ele corre dentro desse trilho, dentro desse trilho tem um mastro que corre o F. Então, a máquina anda no trilho, o garfo sobe até a posição que tiver o pallet, o garfo avança, retira o pallet e leva lá para a ponta de saída, onde vai conectar com esteiras transportadores. Então, basicamente, é uma máquina para fazer armazenagem e retirada de pallets, de porta-pallets, de forma automatizada, sem interação humana, né? E considera também, transelevador, o mesmo tipo de tecnologia, ou máquina, para fazer armazenagem e retirada de caixas. Há operações em que a unidade de carga não necessariamente é um pallet, né? Pode ser uma caixa e é o mesmo conceito. Uma máquina que pode um trilho, tem um garfo que coloca uma caixa em uma estante e retira. Então, não sei se isso foi didático o suficiente, e se achar que precisa explicar de alguma outra forma, você me dá o... Não, foi didático, sim. Muito interessante a forma como você colocou, ficou muito claro aí como funciona, principalmente quando você estabelece a comparação com empilhadeira, ou seja, a maneira que trafega dentro do centro de distribuição. E aí, eu gostaria de perguntar para você, porque hoje a gente sabe que muitas empresas utilizam, eu mesmo visitei alguns clientes meus, eu vou evitar aqui citar alguns nomes de clientes, e é um dark distribution center, né? Ou seja, o transelevador está lá dentro, está trabalhando, está funcionando, tudo no escuro, né? E ele vai lá, pega nas posições, ele pega as caixas, os pallets, para depois fazer, eventualmente, algum picking. Então, tem muita empresa utilizando. E aí, eu queria perguntar para você, Ariel, o seguinte, existe um segmento específico onde o transelevador, ele atende melhor, ou ele consegue atender qualquer segmento, Ariel? A comparação direta e simples é, se você tem uma empilhadeira, você pode ter um transelevador. Bacana. Então, não tem tamanho, né? Não tem tamanho, tem uma nota que eu fiz aqui, conversando com outro amigo um dia desses, né? Durante muito tempo, o transelevador foi visto como uma tecnologia para as grandes empresas, para os grandes distribuidores de cosméticos, para os grandes distribuidores de grãos, leite, para grandes indústrias que armazenavam produtos para a própria linha de produção. Então, eram coisas que eram quase inatingíveis, né? Durante muito tempo. E, voltando ao primeiro comentário sobre quando surgiu o transelevador, junto com a tecnologia que avançou, isso também se barateou com o tempo, né? Hoje, essa tecnologia já não está mais limitada aos grandes. Está limitada a quem tiver interesse em investir. E o transelevador, apesar de ser uma máquina, ele é 100% customizado. A altura é customizada, o comprimento é customizado, o tamanho da carga customizado, o peso, o tipo de pallet, né? Então, ele é feito, de certa forma, para cada uma das operações. Então, hoje, ele não tem mais essa limitação de eu preciso ser enorme para comprar um transelevador. Não. Eu tenho um posto de empreendedores aqui, já vale a pena analisar. E como a gente trabalha aqui do nosso lado, né? Quando há esse primeiro contato, a gente vai avaliar. Vamos pegar seus dados, informações técnicas, né? Histórico, quantos espaços você movimenta, qual a saída, quais os cuidados. Por exemplo, há projetos que se pagam só pela questão da segurança do produto, tá? Eu vou dar um exemplo que a gente teve recentemente. Segundo você, eu vou preservar, então, o cliente. Ele armazena produtos pequenos, que cabem quatro ou cinco na mão, mas de valor agregado gigantesco, tá? E esses produtos ficavam nas suas prateleiras. Então, o risco do inventário exposto era muito elevado. E para ele proteger o inventário, guardar dentro de uma máquina onde é inacessível para pessoas de fora, se pagou o projeto. Não foi produtividade, não foi a qualidade do inventário. É um exemplo que não tem muito a ver com o dia a dia, né? Proteger aquele produto, deixar ele inacessível, trazer uma segurança tão grande para o negócio, diminuir o seguro. O seguro do próprio armazém diminuiu, de uma certa forma, e que o projeto se pagou num prazo muito curto. Então, bom, não tem mais essa alimentação. Tem que ser grande, tem que ser pequeno. Hoje isso aplica aí a quase todo mundo. Muito menos acendimento, que era a sua pergunta inicial, tá? Então, comparação, volta de novo nessa daí. Você tem alguma possibilidade da sua armazém? Já vale a pena olhar com carinho para todos os elevadores. Olha só, interessante. Realmente é aquilo que eu falei anteriormente, a sua didática é muito boa, até para explicar alguma coisa aqui, é um pouco mais operação, mais voltado para operação. É intralogística, né, Ariel? Nós estamos falando de intralogística, basicamente, e traz uma contribuição fantástica para as organizações, para as empresas aí. Ariel, eu queria explorar um pouquinho mais contigo sobre os transelevadores, falando dos potenciais benefícios, da parte logicamente positiva, eventualmente até você trazer algumas dicas de quando não é interessante implementar o transelevador. Sim. Mas eu gostaria de fazer isso, Ariel, no segundo tempo. Você toma uma aguinha, um café, um chá por aí. Vou fazer isso. Mas vamos para o segundo tempo, pode ser? Com certeza. Ok. Ariel, meu amigo, que prosa fantástica, que contribuição sensacional você está trazendo aqui para o público, para as pessoas que acompanham a prosa com bertágria. Ariel, eu gostaria de explorar um pouquinho agora, principalmente entrar um pouco mais no detalhe operacional do transelevador, e saber quais são os tipos de transelevadores, se é que eu posso falar dessa maneira, e quais são aqueles que mais se adequam a esse ou aquele tipo de negócio? Bacana. Vamos lá. Eu vou passar por uns dois ou três, que são os principais. Quando tudo começou, os transelevadores eram tripulados, o que é um elevador tripulado. É onde tem um operador dentro, que ele ficava dentro de uma cabina, o elevador continuava correndo num trilho, mas era o operador que comandava esse trilho para frente e para trás, e a cabina onde ele estava, com o garfo na frente, para cima e para baixo. Isso foi o início de tudo. E com o tempo, isso passou a ser 100% automático, então se a pessoa tripulada deixou de existir, você passa um comando com o equipamento, onde ele vai na posição, e pega o pallet. E esse é o equipamento mais comum e o mais utilizado que tem hoje, que é o automático. Dentro dele, há as variações. As variações estão muito relacionadas ao tipo de carga. É um pallet, é uma bandeja vitálica, é um fardo de papelão, é uma caixa plástica, é uma caixa de papelão. Então, os tipos de transelevadores vão variar realmente de acordo com a combinação tipo de carga, tipo de carga mesmo, do que eu estou falando de transportar, mais o peso. E aí tem as suas categorias. Então, a gente costuma chamar aí mini-load, tudo que é caixa, tudo que é limitado a mais ou menos 100 quilos, uma caixa com 100 quilos ou alguma coisa que tenha até 100 quilos. Passou disso, a gente tem muitas empresas com transelevador intermediário, e cada empresa chama por um nome específico, que vai entre 100, 300, às vezes um pouquinho mais. Aí tem os transelevadores mais convencionais, que são aqueles que pegam pallets com carga de até 1.200 quilos. E 1.200 quilos é, acho que é um pallet mais comum que tem. E tem os especiais que são para carga, que você pode enxergar até 3.000 quilos. Porque tudo isso afeta no produto o seu desempenho. Quanto mais pesado e maior for a carga, seja um pallet de 1.200 quilos, a máquina vai rodar em uma velocidade menor do que uma máquina que carrega uma caixa com 50 quilos. Então, o desempenho é inversamente proporcionado ao peso. Quanto mais pesado, menos rápido. Quanto mais leve e pequeno, mais eficiente. Então, o tipo de transelevador basicamente se resume a esses dois tipos aí. O mini-load, que pega uma carga menor, e o transelevador, que pega uma carga maior. E dentro dele, tem essas pequenas variações com carga e tipo de... o tamanho do peso. Seria o peso, mas o tamanho do shape aí. Bacana, bacana. Deu para entender? Não, entendi sim. E aí tem um ponto bastante interessante, o Ariel, e com certeza o público que está acompanhando a gente está também curioso aí e entendendo o que você está falando. O meu ponto aqui é, toda vez que uma empresa busca a aquisição de um transelevador, logicamente ela tem que pensar no todo, mas uma das coisas que ela vai fazer é desenvolver cenários, desenvolver propostas, avaliar a condição financeira, olhar o aspecto operacional, quais são as vantagens, quais são os benefícios, e eu gostaria de... e até as desvantagens, eventualmente, e eu gostaria de explorar um pouco esse lado, que você comentasse, logicamente que você já falou um pouco lá no primeiro tempo, mas eu gostaria de explorar um pouco mais quais são as vantagens vantagens de se usar o transelevador, qual é o benefício de se usar o transelevador, por que as empresas estão indo para esse caminho, principalmente hoje que nós estamos falando muito na intralogística, na logística 4.0, ou seja, é uma tecnologia, uma tecnologia, como que ela se adequa a todo esse contexto que nós estamos conversando aqui. Muito bom. Vamos lá. Por que a busca vem? Primeiro, por necessidade de aumento de qualidade e produtividade de economia diária. Esses são os aspectos que sempre vêm, por que todo mundo que vem procurar por uma nova tecnologia procura maior produtividade e maior qualidade. E qualidade, quando eu falo qualidade, ela se associa a muitas coisas. Normalmente, vou dar um exemplo relacionado à qualidade. Um sistema desse, com o transelevador ou com o mini-node, está associado a uma operação de pique posterior a ele ou na cabeceira dele. E isso traz uma qualidade e velocidade na operação de pique muito grande. O operador não faz nenhum caminhar, ele fica parado e o produtor vem até ele. Então, tem um ganho de quantidade enorme. Então, são os ganhos de produtividade. A qualidade, quando eu tago o produto certo na frente do operador e falo para ele numa tela, você vai pegar uma peça ou uma caixa disso, a chance de erro é mínima. Assim, voltando ainda para a qualidade. A qualidade do inventário, se sabe exatamente o que está lá, o produto não está exposto. Quando ele sai, se retira o que precisa e ele volta sem interação com o ambiente. Para não falar só o ser humano, mas com o ambiente de certa forma. Então, você tem muito controle na qualidade do inventário, você tem muita repetibilidade e um desempenho muito acima do convencional. Onde você não exige alguém dirigindo uma bilhadeira que tem uma certa velocidade, que tem que parar numa esquina para alguém atravessar. é uma máquina que rota o tempo inteiro sem parar, como você mesmo falou, estando dia, estando noite, estando claro, estando escuro. É indiferente para o equipamento que ele traz de benefício. Então, as empresas buscam tentando ou buscando um aumento de produtividade, um aumento de produtividade e economia diária. Se me permite, eu posso compartilhar um pequeno case? Não preciso nem falar ao cliente, mas é um case que como o projeto se pagou. Vamos lá. A gente tem um projeto recém implementado em Curitiba. É uma planta de produção e ela tem cinco linhas de produção e tinha um armazém central nessa planta de produção para armazenar matéria-prima, assim como tinha alguns pequenos armazéns perto das outras linhas, das cinco linhas, e um armazém externo. Tudo para alimentar as linhas de produção. Imagina uma linha de produção convencional, vou ter que falar o produto, montando uma geladeira. Você está montando uma geladeira, naquela linha vão passar cinco, seis, sete tipos de geladeira. Os produtos para montar aquela geladeira estão nas costas de cada um dos operadores, dos postos de trabalho. Então, ali eu tenho parafuso para montar a geladeira 1, parafuso para montar a geladeira 2, já estão ali. Na hora que o produto passa, ele vai lá, pega o parafuso que ele precisa e faz a montagem. Como que esse projeto foi pensado? Olha que interessante a integração do armazém com o todo, fazendo parte de um contexto, não só olhando dentro da logística. Então, o primeiro ganho que a gente teve, a gente verticalizou e eliminou todos esses pequenos armazéns perto das linhas, eliminou o armazém externo e fez um armazém de caixas a 14 metros de altura com cinco máquinas, cinco minutos e um armazém de paletes a 35 metros de altura com quatro no trânsito elevador. então, todos os armazéns que estavam espalhados pela planta mais o externo foram eliminados com essas máquinas. Então, já teve um ganho de espaço muito elevado, além do custo do armazém externo, que vai caminhão, volta caminhão nesse armazém e tudo mais, mais o aluguel, mais um WMS que tinha lá e isso foi muito legal, mas a parte é com que o projeto se pagou em menos de um ano. Voltando para o posto de trabalho, o operador não tem mais o ponto da linha 1 aqui, do padrão de geladeira 1 padrão de geladeira 2. Ele tem nas costas dele somente o que ele vai usar naquela hora. Então, o produto ele é solicitado para o armazém automático com 90 minutos de antecedência da necessidade. Então, eu preciso daquele parafuso daqui a 90 minutos, peço para o armazém automático, o armazém automático retira a caixa, põe no troller e manda para lá. Então, ele tem nas costas dele, ali o operador que faz a linha de montagem, o mínimo de caixas possível, só aquilo que ele precisa. O que isso gerou? Gerou um espaço na linha gigantesca. Então, ao invés de eu ter uma montanha de forreca, de cambã, como se chamam, nas costas dele, eu tenho um pequeno pequenininho. E o que eles fizeram? Automatizaram a linha. Colocaram robôs para fazer parte do processo, novos postos de trabalho com espaço gerado. Isso permitiu que eles produzissem muito mais do que produziam anteriormente. E o ganho com a produção extra e o faturamento extra pagou o armazém em um ano. É um sindicato que vê que o ganho não se veio da logística, apesar de ter um pouco desses outros armazéns, o ganho vem do que ela gerou no processo posterior ao armazém. Então, existem inúmeros caminhos, é necessário entender a operação como um todo. Quer te dar um outro exemplo? Eu posso dar um outro exemplo? Sim, claro. Eu me empolgo, eu falo demais. Vamos pensar no segmento texto. Um projeto que funcionou dessa forma. Então, eu tinha um armazém que distribui para todas as lojas do grupo. e eu tinha que a operação fazer lá. Preciso separar, chegou um novo produto, eu tenho que separar a camisa P, M, G, todas as cores que aquele mesmo produto tem e mandar para a loja. E como era feita a separação? De uma maneira que eu conseguia fazer. Ia na prateleira, pegava e colocava no item. Foi desenvolvida uma automação que a caixa que chega na loja, ela chega organizada. Embaixo é o P, em cima é o M, em cima é o G, em cima começa a próxima cor, P, M, G, e o que acontece para o repositor de loja? Ele abre aquela caixa, pega e transfere para a batalheira. Ele tem zero organização na loja, porque isso não acontecia antes. O que ele economizou na reposição noturna e na reorganização das lojas, pagou o armazém. Ou seja, então é importante sempre analisar todo o contexto, toda a cadeia, para ver até onde o armazém pode impactar, onde o armazém pode fazer a diferença. Então, realmente, a gente vai sempre para o outro lado entender todo o contexto, a busca é sempre por produtividade, é sempre a busca por economia de espaço, mas há tantos fatores que podem contribuir para o P, ou até mesmo para a validação disso, num contexto de faz sentido ou não faz sentido, que precisa ter uma visão bem holística da operação como um todo, olhar muito além do armazém. Então, bom, em resumo, tem inúmeras formas de se utilizar o equipamento e fazer benefício dele. Eu tentei exemplificar dois que são bem distintos aí. Bacana. E eu gosto muito dessa perspectiva, viu, Ariel, de se trazer exemplos, exatamente porque quando nós desenhamos lá a emenda ou o currículo do curso de logística, uma das coisas que eu acredito que ainda está devendo, está faltando e que deveria ser muito bem inserido, é toda essa parte de avaliação de projetos, custo-benefício, vantagens, a parte dos custos logísticos, ou seja, nós ficamos excessivamente no aspecto acadêmico, muito mais olhando pela perspectiva dos conceitos, das definições, o que é isso, o que é aquilo, do que falar o porquê disso, como é isso, que é a vida real. Aliás, ontem eu estava conversando com um diretor de RH de uma empresa e foi exatamente o que ele falou para mim, Paulo, nós estamos com uma dificuldade muito grande em conseguir profissionais no mercado, exatamente para fazer avaliação de propostas e projetos, calcular os custos, avaliar tangibilidade e intangibilidade, que é basicamente isso que você está trazendo nesses exemplos que você colocou aí para a gente, o Ariel. E aí eu queria falar um pouquinho sobre cultura, principalmente no Brasil, a gente sabe que na Europa, principalmente na Alemanha, Inglaterra, alguns países e Estados Unidos, quando você fala na logística 4.0, na indústria 4.0, na inovação, na tecnologia, é muito mais perceptível e palpável do que no Brasil. No Brasil são as empresas gigantescas que vão atrás disso. Essa minha afirmação está correta ou a gente já está percebendo uma mudança no mercado onde empresas médias e empresas não estão, vou colocar entre aspas aqui, não estão famosas, porque são as empresas que gostam de estar lá no futuro, na ponta, na liderança, essas logicamente buscam rapidamente a tecnologia. E as outras, Ariel? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho na sua pergunta no começo. a gente precisa entender primeiro onde é o berço da tecnologia. E o berço da tecnologia ainda é a Europa, em questão de desenvolvimento. Inclusive, para o mercado americano, ainda é um passo atrás da Europa em termos de desenvolvimento. Hoje, muito menos, mas ainda tem uma pequena seguinda que acontece lá. Então, a Alemanha é um grande berço tecnológico. Não surgiu a tecnologia 3.0, e agora estamos 4.0 que também surgiu lá. Então, eu entendo que, de certa forma, é natural que os grandes desenvolvimentos aconteçam lá. Então, surgem lá, as grandes ideias surgem lá. E surgiram durante muito tempo, surgem até hoje. Mas não todas, não entendo isso como uma regra, mas, de forma geral, os movimentos acontecem lá, como a tecnologia 4.0. Movimento ocorreu também na Alemanha. O que tinha no passado, o que eu enxergo, é que, para chegar aqui, para chegar em outros mercados, se tomava muito tempo. Então, enquanto eles já tinham aquilo como algo natural, eles estavam vendo aqui como, nossa, isso aqui é o futuro. Não, é a idade lá que a gente enxergando aqui como o futuro. Essa discrepância não existe mais. Até pela globalização, pela forma que as coisas acontecem, até pelo fato das empresas alemães estarem, ou as empresas que, não vou falar alemão, mas as empresas que desenvolvem já estarem em todos os lugares, o que acontece lá chega aqui ao mesmo tempo. o que eu vou trazer da minha própria empresa, o que acontece lá na matriz, chega aqui amanhã. Então, a gente não tem mais a discrepância de informação e muito mesmo de disponibilidade da tecnologia. Então, o que eu vejo é que hoje no Brasil a gente está muito mais rápido e eficiente em acompanhar as tendências do que no passado. E, voltando lá atrás, quando a gente fala que isso já não é mais caro como era, hoje não está mais limitado ao que você falou, não está mais limitado das grandes corporações que querem servir de vitrine ou de exemplo ou querem estar à frente de todo mundo. Elas, pelo poder de investimento que tem, provavelmente farão o investimento primeiro ou farão o investimento em conjunto com aquelas de média e forte. Mas hoje, se cabe a todo mundo investir em automação. De novo, a automação, você é um pouco genérico na automação, ela tem tantos níveis e tantos passos que você pode seguir, você não precisa chegar, começar com o teu elevador, há caminhos de você chegar lá construindo isso relativamente. Até, falando pela sua pergunta, pela questão cultural, eu fiz essa semana uma palestra em um outro evento sobre como desenvolver o projeto de automação de sucesso e passou exatamente por isso. Um dos pontos que tem que se avaliar é o que já existe de tecnologia nessa empresa quando você vai fazer um projeto para que você não case um trauma gigantesco. Você pode pensar em automação a 100%, mas se você fizer do dia para o dia de 100%, você não tem gestores preparados, você não tem aptidão, você não tem experiência com aquilo e aquilo vai passar a ser um problema para você. Então, é preciso tomar todos esses cuidados culturais. Levando a cultura não empresarial, mas por um aspecto nacional, de país, acho que o Brasil hoje está muito perto em termos de resposta ao que acontece fora. Então, esse exemplo que eu dei para vocês dessa planta dentro de um grande produtor aí, de uma indústria, é o ápice de ficar em tecnologia no mundo, inclusive na Alemanha, uma integração total quanto produtiva e armazém. Isso tem ligação direta com a tecnologia 4.0. Um outro exemplo que a gente fez recentemente é imagine que a empresa de manufatura tem lá o seu software de manufatura, que é o MES, normalmente chama MES, e você tem o WMS. E como que funcionou até pouquíssimo tempo atrás? No meio do caminho você tem o PCP. Alguém que olha o que vai ser produzido e começa a preparar o que vai ser necessário de matéria-prima para fazer aquela produção. Então, tem a missão com planejamento. A gente tem um projeto rodando que é uma referência para nós em que não existe mais o PCP. O WMS conversa diretamente com o MES. O MES fala o WMS eu estou sendo simplista mas é tudo via documentos e tudo mais. O WMS eu vou produzir a geladeira número 5 às 4 horas. Bom, daí o WMS já tem toda essa base de dados. Bom, para produzir a geladeira número 5 às 4, eu preciso ter o parafuso X às 3 na linha, a caixa precisa ter às 4 na linha, a porca precisa ter o martelo e manda tudo aquilo na hora. Então, o PCP não existe mais. Por que que isso acontece? Primeiro, pela capacidade de resposta do armazém de não ter que preparar isso de antemão. Eu posso confiar que ele vai mandar na hora que eu preciso justamente just in time levado aí ao P na letra total. Isso é realmente a tecnologia para o fato a integração de tudo onde tudo se conversa e tudo é feito de forma entre aspas automática. Maravilha! Meu amigo Ariel, você não sabe mas o tempo passou voando aqui e nós estamos encerrando a nossa prosa, Ariel. Uma contribuição fantástica que você trouxe aqui voluntária tento aqui trazer um voluntariado de conhecimento de experiências muito bacana mesmo, Ariel. Gratidão enorme para você. Um abraço virtual, Ariel. Muito bom. Não sabia desse termo mas vou usar aqui também. Gratidão enorme. Ao infinito e além, Ariel. Ao infinito e além. Bom, agradeço muito o seu convite. É um prazer e uma honra estar contigo por tudo que você já fez e representa para o nosso mercado. E vamos em frente. Ao infinito e além. Maravilha, meu amigo. O que nós fazemos em vida é ecoa na eternidade. Abração. Tchau, tchau, Ariel. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.